Você sabia que no dia 7 de abril celebra-se o dia da mulher moçambicana? Você sabia que no dia 1º de junho celebra-se o dia da criança moçambicana? Você sabia que no dia 14 de fevereiro celebra-se o dia dos namorados que é em Moçambique? Então é isso que você vai poder ver hoje. 5 dias comemorativos de Moçambique, diferente do Brasil. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, trago hoje aqui uma comparação entre as datas comemorativas de Moçambique e as datas comemorativas de Brasil. Isto quer dizer que existe uma diferença entre essas datas comemorativas. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, subscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Demorou? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição e a passar aqui na tela. E a princípio, me siga lá no Instagram para que nós possamos colocar ideias e sugestões. E se puder, mande uma DM para mim. E sem mais delongas, bora ao comércio do canal. Olá! Você gosta da música moçambicana? Recomendo a música do cantor É o Príncipe. A sua música é intitulada Eu Não Vivo Sem Ti. Para quem sofre de amor, recomendo que vai assistir esta música no seu canal. Link aqui na descrição. E se puder, subscreva-se e diga que veio por mim. E ouçam o trecho da música. E Eva, o nosso amor for Eva, disse que eu não te mereço, agora estou a pagar o preço. Voltando ao assunto, primeiramente quero eu dizer que algumas datas de cá de Moçambique são iguais às datas de Portugal e Angola pessoal. Existe uma igualidade entre essas datas de cá de Moçambique, assim como de Angola. Por que existe essa imensa igualidade? Porque geralmente vocês sabem que Moçambique, Angola e Brasil foi colonizado por Portugal. Então é isso aí. Vocês vão poder ver agora as 5 datas comemorativas de Moçambique, diferente do Brasil. Primeiramente pessoal, temos o Dia Internacional da Mulher. No Brasil, o Dia Internacional da Mulher celebra-se no dia 8 de março. E cá em Moçambique, o Dia Nacional da Mulher celebra-se no dia 7 de abril. Um mês diferente do mês do Brasil. Isto é, primeiramente celebra-se no Brasil o Dia da Mulher e depois em Moçambique. Existe uma imensa diferença entre estas duas datas. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que celebra-se no Brasil e quase no mundo todo. E dia 7 de abril celebra-se o Dia Nacional da Mulher Moçambicana. Então isso é muito bom ter uma data da Mulher Moçambicana cá em Moçambique. E dizer que esta data surgiu por causa da primeira mulher do presidente de cá de Moçambique, Samora Moisés Machel, o primeiro presidente que já faleceu neste devido momento e não está entre nós, assim como a sua esposa. Acho que esta data comemora-se para relembrar a esposa do nosso primeiro presidente de cá de Moçambique. E bora aqui para a segunda data comemorativa. E a segunda data pessoal é dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro em Moçambique, Portugal e Angola celebra-se o Dia Nacional dos Namorados. Isto é, é diferente com o Brasil. No Brasil, dia 12 de junho celebra-se o Dia dos Namorados pessoal. Hoje é sexta-feira que eu publiquei este vídeo e amanhã sábado é Dia dos Namorados no Brasil. Então, feliz Dia dos Namorados adiantado. E vi muita galera lá no Facebook agitada dizendo que não tenho namorado. Então, vão poder passar solteiros e sozinho. E dizer que existe uma imensa diferença entre o Dia dos Namorados do Brasil e o Dia dos Namorados de Moçambique, Angola e Portugal. Não sei se vocês notaram a diferença. É que em Moçambique é dia 14 de fevereiro em Moçambique, Portugal e Angola. E no Brasil é dia 12 de junho. Uau, que diferença! Eu vou, neste 40 mês, vou em Brasil para poder logo ter uma namorada e celebrarmos o Dia 14 de junho. Dia dos Namorados. Estou zoando aí pessoal, nem dinheiro para passagem para o Brasil, não tenho. Embora aqui para a terceira data comemorativa pessoal. A terceira data comemorativa pessoal é o 1º de junho. O 1º de junho, cá em Moçambique, Portugal e Angola, celebra-se o Dia Nacional da Criança Angolana, Portuguesa ou Moçambicana pessoal. De um modo geral. E já no Brasil, isso é muito diferente. Celebra-se no dia 8 de outubro, o Dia da Criança Brasileira. Enquanto que no dia 12 de outubro, cá em Moçambique, celebra-se o Dia Nacional dos Professores. Olha que diferença! E também pode estar incluído entre Angola e Portugal também, que celebra-se no dia 12, Dia dos Professores. Olha que lindo! Dia 12 de outubro é Dia da Criança Brasileira e Dia dos Professores Moçambicanos, Angolanos e Portugueses. Acho que isso é muito top, muito da hora pessoal. Trago um conteúdo inovador e inspirador para que vocês possam se interessar mais e ter conhecimento amplo acerca de algumas datas comemorativas. E bora aqui para o quarto ponto pessoal. O quarto ponto pessoal é isto aí que eu acabei de falar. Que no dia 12 de outubro, cá em Moçambique, celebra-se o Dia dos Professores. Enquanto que no Brasil, celebra-se o Dia das Crianças. E no Brasil, o Dia dos Professores é 15 de outubro. Três dias diferentes de cá de Moçambique. Achei que quase iria houver uma complexidade ou uma ambiguidade. Eu pensei que houvesse isso, mas infelizmente nove. E acho muito legal, muito da hora. Porque por vezes também devemos ser diferentes de alguns países. Eu aqui faço algumas histórias aqui no YouTube. Outras dão like e outras dão dislike. Algo que é muito burocrático e não muito bom pessoal. Eu não estou a obrigar alguém a dar like. Se quer dar ou não quer dar like. Isso parte de ti. É você que decide se quer dar ou não quer dar like pessoal. E bora aqui para o quinto e último ponto pessoal. O quinto e último ponto pessoal. Houve uma confusão dentro da minha psicologia mental. É o que eu posso afirmar. Eu pensei que no dia 1 de maio ou no dia 1º de maio. Somente cá em Moçambique, em Portugal e Angola que celebra-se o dia dos trabalhadores. Mas fui investigando a fundo e troquei ideias com alguns brasileiros que são amigos. E me disseram que também o 1º de maio celebra-se o dia dos trabalhadores no Brasil. Então eu achei muito bom, muito legal e muito da hora. E todos os trabalhadores merecem ter esses dias. E lembrar pessoal que alguns dias que eu falei aqui são dias de feriado nacional. E alguns dias não são dias de feriado nacional. Como por exemplo o 1º de junho é apenas para as crianças. Para os que estão a fazer ensino pré-universitário. Não celebram o 1º de junho. Porque geralmente já não são crianças. Já são adultos. Podem ser crianças em casa dos pais deles. Eu não estou aqui para zoar as crianças. Não estou aqui para zoar elas. Mas é apenas isso. Não é um feriado nacional. Já o 1º de maio é um feriado nacional. O dia dos professores é um feriado nacional. O dia das mulheres também é um feriado nacional. Menos o dia dos namorados. E o dia 1º de junho não são feriados nacional. Enfim. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram. Deixe aqui embaixo. Subscreva-se. Ative as notificações. Para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais. Estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram. Começa a me seguir agora. Para que nós possamos trocar ideias. E sugestões. Enfim. Este foi o vídeo de hoje. E valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legendas por Quintena Coelho. Tchau.